Oh, hello! Eu sou Hank Miller e esse não é o guarda-chuva de Round 6, por God's sake! Eu abri o site numa aba anônima pra vocês verem a interface que vocês vão ver quando vocês entrarem lá, né? Porque a minha já tá logada e tudo mais. Então assim, pra criar a conta, você vem ou aqui em Join ou Become an Insider. E aí você vai criar a sua conta por aqui, normal, né? Usando seu e-mail e tudo mais. Ou você vai criar, porque você tem que preencher tudo, ou você vai lá usando o Google, o Gmail, o Facebook e tudo mais, não importa. Enfim, criar conta é padrão, como em qualquer site, então não vou me aprofundar nisso, tá? Vamos pra tela do meu Marvel já logado pra vocês darem uma olhada. Essa é a Home, essa é a tela principal que vocês vão ver. E aqui vai ficar o seu nome, o seu título, enfim, você ganha um título lá, né? Conforme você vai usando e tudo mais. E a sua pontuação. Isso aqui é importante, ela fica aqui em cima também, tá? E você pode trocar por prêmios. Importante você saber que, pra você criar a sua conta, na hora que você cria, que você loga pela primeira vez, você vai ganhar de cara, só com essa brincadeira, 5.100 pontos. E conforme você for entrando todo dia, basta logar, você ganha 50 pontos por dia. Eu, por exemplo, faço isso. O Marvel Insider, ele é parte da minha tela de logô. Eu não lembro como você se fala, mas eu configurei o Google Chrome pra quando eu abro a internet, né? Quando eu abro ele a primeira vez no dia, ele abre já os sites pra mim. Ele abre Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp e o Marvel Insider. Então é garantido que todo dia eu vou logar, querendo ou não, mesmo se eu esquecer. É uma dica aí que eu dou. Então, por dia você já ganha 50 pontos. Olha, tem muita coisa que você pode fazer no site pra ganhar pontos. Realmente, é muito fácil ganhar esses pontos. Mas se você apenas logar todo dia, você já consegue fazer, pegar os seus prêmios aí por mês. Por mês eu não sei, porque tem muitos meses que eu acho que não vale a pena e eu vou falar disso depois pra vocês, tá? Mas aqui, ó, são as atividades que você pode ir fazendo e você vê que todas elas tem uma pontuação. Então, olha, olhar esse vídeo aqui sobre os Eternos, você vai ganhar uma pontuação de 500 pontos. Olhar um post, fazer um quiz, tudo dá pontos, tá? Aqui tem as abinhas. Aqui é a Home, né? Aqui são as atividades. Isso aqui é um dos problemas que as pessoas têm, que eu tive por muito tempo. Mesmo você estando logado, ele vai te perguntando, ele vai te pedindo toda hora pra você logar. E se você logar agora, ele vai pra uma página que vai ficar meio bugado, vai ficar perdido. Eu não sei se é um problema meu, se eu fiz algo errado, ou se é um bug do próprio site. Mas se você simplesmente fechar, você pode continuar sua navegação sem problema nenhum. O que vai acontecer certo é, depois de um tempo, eu não sei se é um mês, ou é uma vez por mês, ou uma vez a cada três meses, ele vai deslogar você mesmo. E aí você vai ter que entrar e fazer login. Quando você fizer o login, ele vai ficar buscando lá pra sempre numa página e aí é só você atualizar e você volta pra navegação comum. De novo, ele vai te pedir pra ficar fazendo isso aqui. Esse pop-up vai aparecer sempre. Mas é isso que eu te falei. É só você fechar e pronto, você continua a sua navegação. Como vocês podem ver, continua aqui, ó. Tudo que vocês podem ir fazendo é acessar loja, ver isso e tudo mais, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Tem várias. Isso aqui são as notícias da Marvel, dos posts, do site, o que tá acontecendo na internet, que é onde você pode ganhar uma pontuação. Você pode vir aqui em Comics e aí se você, por exemplo, assinar o Marvel Unlimited, você já ganha 3 mil pontos. O que eu não aconselho, porque assim, mesmo que você goste de ir a HQ, mesmo que você entenda inglês, é bem caro, não vale a pena. Eu sou louco por ler a HQ e não assino, porque é bem caro. Embora tenha todo o acervo de HQ da Marvel, é bem caro, pra gente, pelo menos. Então, enfim, aqui tá vendo que tem bastante coisa pra você pontuar, né? Assim como isso daqui, Get Started. Se você completar o seu perfil no Marvel Insider, já ganha 25 mil pontos. Conectar a sua conta do Twitter, Snapchat, Facebook, são as maiores coisas aqui, tá? E aqui a gente vem na parte mais importante, que são os games. Ele abrange todos os jogos da Marvel. Você pode vir aqui e vai ver várias atividades. Só baixar o Marvel Insider ou baixar esse daqui, o Helm of Champions, você já ganha 40 mil pontos. 20 mil por cada um. E aqui é algo interessante, porque eu venho, de fato, todo mês. Eu nem sei se eu fiz esse mês. E isso é uma forma muito fácil de você conseguir um número maior de pontos, o suficiente, pra você comprar o que você quiser por mês. Não apenas você entrar e todo dia, sabe? Porque dão 50 pontos. Aqui você pode vir e você vai botar o seu link do jogo. Eu não sei se eu já peguei esse aqui. Mas, ó. Rank Milha. Apertei aqui. Eu acho que eu não fiz esse mês. Pronto, eu não tinha feito. 35 mil pontos. Ganhei, porque eu já completei o nível normal. É só completar. Não é explorar. Apenas completar. O Heroico também dá 55 mil pontos. Só completar. Não precisa explorar. Pronto. Olha aí quantos pontos eu já ganhei sem fazer nada, sabe? Sem esforço nenhum. Aqui é a aba de perguntas e aqui o perfil do membro. Eu nem vejo isso. E aqui estão os prêmios. É aqui onde você vai trocar os seus pontos por prêmios. Nós temos as abas também, tá? Ó. De novo. Só fechar e vamos lá. Na parte digital você pode trocar os seus pontos por wallpaper. Enfim. Não consegue. Embora tenha muita coisa aqui, ó. Zero pontos e aí é legal você pegar. Mas esses que custam 2 mil ou não sei o que lá. Embora esse aqui seja bem legal. Diga-se de passagem. Cara, você consegue isso daqui indo no Google e botando Marvel wallpaper, sabe? Então não acho legal gastar seus pontos com isso não. Então... Experience com bastante pontos. Isso aqui eu acho bem legal se você é muito fã de quadrinhos. Com 500 mil pontos você consegue criar uma lista de leitura do Marvel, né? Enfim. Mas com 750 mil pontos você pode ser desenhado em uma história. Você vai mandar uma foto pra eles e eles vão te colocar numa HQ. Eu sempre quis um pouco, mas é 750 mil pontos e eu fico com preguiça. Mas assim, eu acho bem legal pra quem é fã de quadrinhos. E o mais importante pra quem tá aqui pelo MTC é a parte de games, obviamente. Que você pode trocar. Não só MTC, viu? Mas também Marvel Puzzle e às vezes tem outros também. Não é todo mês que vai ser um prêmio interessante. São bem baixinhos. Porém, eles ficam se revezando em arquétipos de prêmios. Esse mês eu peguei, por exemplo. Se eu não me engano eu peguei. Um Grão Mestre Eclipse, o cristal do evento, né? Mas é a Grão Mestre, tudo bem. Um Cristal Supremo. É legal quando vê isso aqui, ó. Eu comprei três revives de nível 2. Cinco revives, poções e tudo mais. Três revives de energia e tudo mais. De graça, só com pontuação. Isso daí às vezes vai ter bastante revives de nível 1 e tudo mais. Cara, é divertido, é legal. É legal, sabe? Ajuda. Querendo ou não, ajuda. O que vocês precisam saber é ficar atentos aqui. Precisa dar atenção à data. Demora. Demora muito pra chegar. Se eu não me engano, são três meses ou dois meses pra chegar. Demora muito. Então, se você achar que, ah, comprei, não veio. Calma que demora. Toda vez que você for comprar vai demorar. Porque, até ganhar uns pontos. Às vezes eu ganhei ali na hora, como vocês viram os pontos. Mas nem sempre é assim. Às vezes, você vai voltar aqui, ó. Tem outros também, viu? Tem um valor mais simples aqui que me deu... Eu compro os dois geralmente porque olha que interessante. Vem cinco energia pequeno, cinco poção, três revives de nível 1. Então, juntando os dois ali dá uma coisa interessante. E vem muito cristal. Ou, às vezes, vem o próprio campeão de duas estrelas que é de colecionador. Legalzinho. Agora, como vocês podem ver aqui, ó. Minha pontuação ainda não entrou, tá? Dos níveis que eu completei. Por que que não entrou? O Marvel vai mapear todo mundo que fez para saber se você fez de verdade. Se você realmente foi lá no MTC e completou, concluiu o heróico normal. E aí eles vão te dar pontuação. Não demora tanto quanto o outro para você receber o prêmio. Mas demora que, às vezes, uma semana é o máximo que eu acho que demorou para mim, tá? Gente, é isso. Marvel Insider explicado aqui para vocês. É bem interessante. Não é grande coisa. Não vai fazer uma grande diferença na sua conta. Nunca vai ter um cristal de cinco estrelas, seis estrelas, nem nada para você comprar ali. Mas sempre tem uns itenzinhos assim que ajudam. Uns revives. Mano, revives de graça, gente. Poção de graça. Eu uso há dois anos, eu acho. Dois ou três anos já o Marvel Insider. Vale a pena. É legal. Ok? É uma dica a mais. Só um negócio aí para o seu dia a dia. Muito obrigado por curtir o vídeo, por ficar aqui até o final. Se você ficou, claro. Se não você nem está vendo isso, não sei nem o que eu estou falando. Mas você pode deixar um like aí embaixo. Se inscrever no canal. Tem aqui na descrição do vídeo todos os links aqui dos conversos dos meus outros canais no YouTube. Eu tenho outros canais, sabiam? Eu tenho o nosso servidor no Discord, tem o grupo no WhatsApp. Pode fazer parte de tudo entrando pelos links aqui. E claro, se você não for inscrito, você ainda não é um companheiro no canal, se inscreve, cara. Vamos fazer parte aqui dessa comunidade e crescer todo mundo junto. Estamos lá na roxinha, viu? Nove horas, quase todo dia. Quando? Você vai saber quando entrar nesses conversos aqui, porque eu ainda estou um pouco inconstante com lives. Mas lives eu nunca vou deixar de fazer. É uma das coisas que eu mais me divirto. Você vai me encontrar lá. Eu, o escritor e o programador. A gente se vê no próximo vídeo. Trust me. Tchau. Tchau. I'm the writer. Tchau. Tchau.